E aí gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer a resenha completinha com vocês de Maria Natureza de Salon Line, tá gente? Eu comprei a máscara, o shampoo e o condicionante e assim, tem alguns feedbacks bem importantes pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Já fiz uso da linha, então bora de resenha completaça. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like que ajuda muito, muito mesmo no engajamento do canal e tanto eu quanto o YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá bom? Venham fazer parte da nossa família, se inscrevam e não se esqueçam de me seguirem nas redes sociais, porque eu estou sempre por lá. Comprei o kit completinho, tá? A máscara, o shampoo e o condicionante e essa linha de Maria Natureza, eles lançaram o cronograma, cada passo do cronograma com a linha completa, a máscara ou shampoo e o condicionante. Se eu não me engano, se tiver mais algum produto, me deixa aqui nos comentários. Eu peguei, gente, a etapa de hidratação sem pesar, óleo e água de coco, máscara vegana para cabelos desidratados. Eu amei, gente. Quando eu vi esse lançamento, fiquei apaixonadíssima. O cheirinho é muito, muito bom. O pote vem com vários pinguinhos, não dá pra ver pra vocês, mas é muito bonitinho, assim, sabe? O designer eu amei. Nunca usei nada da linha Maria Natureza, né, de sal online, então eu já aproveitei pra fazer esse experimento aqui juntinho com vocês. Porém, gente, eu comprei... Vocês vão ficar pássimas, porque assim, eu realmente achei que eu não ia receber mais, porque eu comprei no site na época que lançou. Gente, eu comprei, se eu não me engano, exatamente no dia 6 de novembro. 6 de novembro. E hoje já é dia 14 de dezembro. Então, assim, já faz mais de um mês que eu comprei e nada de chegar. Aí eles me mandavam mensagem falando que o entregador... Isso depois de quase um mês, tá, gente? Que o entregador não achava o meu endereço. Aí, beleza, mandei mensagem. Mandaram mensagem de novo falando que por conta das demandas de fim de ano, possivelmente ia dar uma atrasada no meu pedido. Beleza, gente, passou um mês, mais de um mês. Falei, cara, não vou mais receber esse kit. Desisto. Não vou nem ficar pensando nele, porque realmente eu não vou receber. Eu perdi o dinheiro, porque já aconteceu várias séries de eu comprar e não receber nunca o produto. Então, eu fico meio com o pé atrás, sabe? Mas eu achei, gente, demorou demais. É quase o tempo de um pedido da China. Vocês têm noção? É praticamente um tempo disso. E, tipo, cara, várias mensagens e nada, sabe? Eles demoram muito pra te responder e não te... Tipo, sabe? Eu já tava a ponto de me pedir o meu reembolso. Mas eu falei, cara, não vou me dar a este trabalho de ficar pedindo reembolso. Deveria, deveria. Mas eu já tava estressada de tá demorando demais e não receber o produto e beleza. Deixei passar, gente. Ontem tava belíssima na minha casa e o entregador veio fazer a entrega. Eu até assustei, porque eu faço muitos pedidos pela internet. Mas, realmente, nesses dias eu não tinha nenhum pra receber. Falei, gente, mas quem que será que é, né, menina? Fiquei passada, assim. Na hora que eu fui ver, era o kit de Salon Line. Então, assim, nesse ponto, gente, eu achei que demorou demais. Eu achei que eles, assim, pra dar resposta demoram muito. Então, pra minha primeira compra no site da Salon Line, eu achei que foi uma experiência péssima. Então, eu vou falar a realidade aqui pra vocês, tá bom? Mas, outro ponto positivo que eu achei que, independente do tempo, porque tem marcas, gente, que você compra pelo site e passa, sei lá, dois, três meses, eles esquecem, não te mandam mais lá, você perdeu seu dinheiro. Bem complicado, bem complicado. E, fora que, eu tentei comprar esse kit duas ou três vezes. Na primeira vez, eles cancelaram o meu pedido, e na segunda vez, eles aceitaram. Então, realmente, foi na insistência, porque eu queria muito experimentar essa linha de Salon Line, tá, gente? Mas, assim, minha experiência comprando pelo site da primeira compra não foi nada positiva. Porém, eles me mandaram o produto. Então, esse é o ponto positivo no fim ali do túnel, sabe aquela luzinha? Então, independente do tempo, eles me mandaram o produto. Então, eu fico feliz com isso, porque eu não perdi o meu dinheiro, né? O kit com três, eu paguei R$26,00 ou R$27,99, se eu não me engano, porque já vai ser um tempo, né, gente? Porque até o preço já, né? Uh, some da cabeça da gente, mas eu lembro que foi nessa faixa etária. O preço, o custo-benefício, eu achei muito bom. Frete estava cobrando R$12,00 ou R$13,99, mas paguei, porque eu realmente queria experimentar. Então, não ligo de pagar o frete nesses casos. Gente, então vem o shampoo, o condicionante e a máscara. A máscara, ela é bem pequenininha, gente, aí eu não sei se dá pra aparecer no vídeo pra vocês. Mas ela vem com 200 gramas, o que normalmente vem nas máscaras. 200, 250, 300. Então, ok. O cheiro é muito bom. É um fundinho de coco, não é aquele cheiro forte de coco, sabe? Um fundinho de coco bem levezinho. E o mais legal, né, essa linha completa é toda vegana. Então, assim, pra quem gosta de saber, é maravilhoso, né, gente? Eu gosto muito de produtos veganos também. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho dessas maravilhas aqui. Máscara vegana para cabelos desidratados. Sem parabéns, sulfato, sal, petrolato, óleo mineral, corante, silicone. Produto liberado, tá? Noilopu, Bio 360. A exclusiva tecnologia Bio 360 é a incrível combinação da natureza com a tecnologia que forma um escudo nos fios, garantindo a ação antipoluente e antioxidante. Proteção térmica e proteção UV. Máscara perfeita para você que busca cuidados e performance. Pensando nisso, chegou a linha Hidratação Sem Pesar, que hidrata intensamente os fios, sem deixá-los pesados. A máscara garante hidratação intensa, fios selados, o brilho e cabelos magníficos. O óleo de coco, gente, hidrata e nutre intensamente os fios. A água de coco promove hidratação e maciez ao cabelo. Shampoo vegano para cabelos desidratados. O shampoo garante a limpeza suave, hidratação e muito brilho. Já o condicionante, gente, o condicionador garante a hidratação profunda, ultra-desembaraço, brilho intenso e fios macios. Achei que ficou muito soltinho o meu cabelo, ó. Como vocês podem ver, muito soltinho. E fora o brilho. O brilho tá lindo, ó. Olha isso. Tá muito lindo esse brilho. Olha, gente. Gostei demais do resultado em si, tá? Ó, o shampoo, eu senti que ele faz bastante espuma. Inclusive, eu fiz um take pra mostrar pra você na hora que eu tava fazendo massagem no cabelo com ele. Eu sei que espuma não tem nada a ver com limpeza, mas no meu psicológico faz todo sentido. Então, assim, a sensação de limpeza, gente, é real. Porque é aquele shampoo que limpa mesmo. A ponto de você passar a mão no cabelo e sentir que tá, sabe? Aquela sensação de limpeza profunda, profunda. Não é aquele tipo de shampoo condicionante. Que você sente que tá fazendo ali espuma, mas na hora que você enxágua, ele fica com aquela sensação de limpeza e hidratação. Esse não. Você fica com a sensação só de limpeza mesmo, menina. Você sente que tá, sabe? Limpando o teu couro cabeludo até os fios embaixo. Então, é bem potente o bichinho. Gostei demais do shampoo. Gente, olha que diferente. Ele é transparente. Ó, lindo, 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 né? Ele não tem aquela textura perolada, nada parecido, tá? Ele tem a textura densa, só que totalmente transparente. Eu senti que ele é um shampoo mais potente, sabe? Pra mim, eu acredito que essa linha, gente, não... Bom, pelo menos pro meu cabelo, eu não vou conseguir fazer um uso dela todos os dias. Eu vou usar uma ou duas vezes por semana. Porque o shampoo limpa bem, gente. Bem mesmo, sabe? E assim, pouca quantidade, rende bastante. E você acha que 250, a quantidade é pequena. Mas não, gente. Um pouquinho ele já rende horrores. E já faz muita espuma. Então, ele é realmente um shampoo mais potente. Então, no meu caso, eu vou fazer o uso dele, da linha, né? Duas vezes na semana. Já a máscara, que é essa coisinha linda, maravilhosa. Ela é muito cheirosa também. Ó, aqui eu já fiz o uso dela, então. Já vai estar mais fundinha. Mas não tem o que eu mostrei pra vocês. Ela vem até o topo, gente. Vem muito cheio o pote. Eu gostei demais disso. Gostei demais. Máscara mais moliente, tá vendo? É mais levinha. Lembra um tantinho condicionante mesmo, sabe? Não é uma máscara tão, tão densa assim, ao toque. Porém, na hora que você aplica no cabelo... Gente, é muito rápido. Coisa assim, eu senti, né? Que essa linha é muito rápida. Coisa de 10 minutinhos, eu lavei o meu cabelo e tava desmaiado. Que delícia, gente. Já o condicionador, gente, ele veio pra dar aquele gran finale, sabe? Já tava tudo perfeito. Aí eu vi que passei bem pouquinho, tá? E já enxaguei. Eu nem esperei muito tempo, porque meu cabelo já tava bem lisinho, ó. Ele tem a textura muito parecida com a da máscara. Ó. Rende muito também, gente. Muito, muito. Bom, gente. Então é isso. Eu amei a linha, tá? Então valeu muito a pena, pelo menos, eu ter recebido pra experimentar e contar aqui pra vocês. Nunca tinha experimentado nada de Maria Natureza e senti que, pelo menos, essa parte de hidratação é bem potente, bem potente mesmo. Então é uma linha que eu vou fazer uso duas vezes por semana no máximo, porque realmente eu sinto que nutre, eu sinto que o shampoo limpa. Então são produtos potentes, tá, gente? Então assim, da linha de salão online, se eu não me engano, a Maria Natureza é uma das linhas um pouquinho mais caras. Mas tipo, gente, eu peguei em três produtos menos de 30 reais. Então o custo-benefício é muito bom se você achar no mercado. Agora, se você comprar pelo site, provavelmente você vai gastar uns 30 e pouco e por aí. Mas vale muito a pena, principalmente pra essa etapa de cabelos desidratados, pra quem tá com o cabelo bem ressecadinho, precisa de uma hidratação mais funda. Essa linha é maravilhosa e o custo-benefício é muito bom também. Ó, gente, sem brincadeira. Olha esse brilho, olha essa... Gente, soltinho demais. Amei, amei demais. Só a minha experiência com a compra, que assim, foi muito desgastante e estressante. Mas no fim, consegui receber. Depois que eu já tinha perdido a esperança de receber o produto, eu recebi. Então, tá tudo certo. Quero sim experimentar as outras linhas de Maria Natureza. Vou insistir em comprar no site, mas não por agora, porque eu vou esperar passar o trauma da primeira compra. E vou trazendo aqui mais resenhas pra vocês. Me ponte aqui nos comentários outras linhas que vocês querem resenha, que eu trago com todo amor e carinho pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Não se esqueça de deixar o seu like, ativa o sininho, por favor, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!